Presidente, senhores deputados, subo essa tribuna hoje para falar sobre mais uma promessa do nosso ministro da Economia, o nosso querido liberal de Taubaté, ministro Paulo Guedes. Ele diz, dessa vez, que vai entregar nove grandes privatizações em 2021. E justamente para a gente fazer uma análise sobre essa nova proposta do ministro, eu trouxe aqui um pequeno histórico sobre o que já foi prometido e o que já foi entregado pelo nosso ministro da Economia, parafraseando já o filósofo pós-socrático Saga de Gêmeos. Um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Primeiro, o ministro Paulo Guedes diz que iria zerar o déficit primário em um ano. Em 2018, ele ainda dizia que era uma meta factível, no início de 2019, diz que ia executar a meta. Resultado, fechamos 2019 com um rombo de R$ 95,1 bilhões. Segundo a promessa, privatizações, assim como essa nova promessa, em maio de 2019, Guedes afirmou que, aspas, daqui a pouco, o governo começaria a privatizar peixes grandes. Fecha aspas. Em agosto, o governo divulgou uma lista com 17 estatais a serem vendidas ainda em 2019. Qual foi o resultado? Em 2019, o governo não só não privatizou nenhuma das 17 empresas, como criou uma empresa estatal, a Nave Brasil. Ou seja, o governo Bolsonaro, sobre a batuta do ministro Paulo Guedes, criou mais estatais do que o segundo mandato do governo Dilma, que não criou nenhuma. Governo Bolsonaro, até agora, nenhuma privatização e uma estatal criada. Mais uma promessa de privatização. Vamos lembrar que, em 6 de julho deste ano, Paulo Guedes disse o seguinte, aspas, nós vamos fazer quatro grandes privatizações nos próximos 30, 60, 90 dias. Resultado, outubro passou, novembro passou, a gente já está em dezembro e absolutamente nenhuma privatização foi sequer apresentada, quanto mais articulada dentro do Congresso Nacional, por parte do governo ou de Paulo Guedes. Outra promessa, um trilhão de reais em imóveis. Aspas, o nosso ministro disse. Ou seja, temos uma dívida de quatro trilhões e quase dois trilhões em ativos. Se acelerarmos as privatizações e a venda de imóveis, também podemos reduzir a dívida. Resultado, absolutamente nenhum imóvel desses um ponto três trilhão em ativos imobiliários privatizados. Outra promessa, a reforma tributária. Em novembro de 2019, Paulo Guedes disse que enviaria a reforma em uma ou duas semanas. Resultado, a primeira parte da reforma só foi entregue em 21 de julho deste ano. O governo atrasou a reforma tributária em um ano e não mandou até agora, só mandou um terço da reforma e ainda disse que vai mandar CPMF, taxação de PIX e taxação de livros. Que liberal é esse que promove novos impostos no momento de crise? Mais do que isso, reforma administrativa. Paulo Guedes disse que mandaria em novembro de 2019. Em sete de fevereiro, ele disse que viria na aspas, semana que vem. Em nove de março, ele disse que mandaria aspas, nessa semana. Mas só foi enviada dia três de setembro de 2020 e sem incluir nenhum deputado, juiz, senador, ninguém da elite do funcionalismo público. A reforma administrativa é só reforma pra base. Não mexe com o privilégio de nenhum servidor atual, de nenhum mandatário atual, de nenhum juiz atual, de nenhum ministro de Estado. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro é o governo dos getons. Nós temos ministros de Estado recebendo 100, 200, 300, 400 mil reais por participarem de conselho estatal, acumulando seus cargos de ministro de Estado, muitas vezes acumulando também cargos nas Forças Armadas. Mais do que isso, também não mexer um milímetro em nenhum privilégio de ministro do Supremo Tribunal Federal, de STJ, de juiz, de promotor, e que moral eu tenho pra falar isso em sendo deputado? Bom, tenho a moral de falar, sendo deputado, que abriu mão de carro oficial, de casa, de auxílio-moradia, que dou a parte do salário todos os meses, cortou metade da verba de gabinete, que não usa cota parlamentar pra gasolina, não usa cota parlamentar pra comida, não usa cota parlamentar pra divulgação do mandato, enfim, de absolutamente nada, e justamente por isso exigiria do governo a postura de combate a privilégios que foi prometida, porém, não foi entregue pelo ministro Paulo Guedes. E pra finalizar, senhor presidente, nós tivemos a promessa do ministro Paulo Guedes de que, aspas, isso já no meio da pandemia, em março, com 3, 4 ou 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus. Este parlamento já aprovou 600 bilhões de reais pro governo combater a pandemia e o governo fez a pior gestão possível. Nós nem salvamos a economia e nem salvamos vidas. Em vez da gente promover, inicialmente, um lockdown de 14 dias pra conter superlotação de hospitais, pra gente aprender mais sobre o vírus e diminuir a taxa de letalidade, e então retomar as atividades econômicas com máscara, com álcool em gel, com distanciamento social, com as regras com as quais nós estamos vivendo agora, nós não fizemos nem o lockdown, nem o distanciamento e nem preservamos a economia. Ficamos com o pior dos dois mundos graças à gestão desastrosa, tanto da economia do falso liberal Paulo Guedes como do presidente Jair Bolsonaro. Ah, e já ia me esquecendo de outra coisa, né? Teve uma promessa do ministro Paulo Guedes de implementar o peso real, né? De fundir a nossa moeda com a moeda argentina, como se fosse um bom negócio, onde já se viu um monetarista da escola de Chicago promover você fazer a fusão da sua moeda com uma moeda de um país que está mais fraco, com uma moeda que está mais desvalorizada do que a do seu país. É realmente um monetarista de Taubaté, não é da escola de Chicago. Isso não existe, né? Prometeu, mas felizmente, essa promessa eu fico feliz e digo com orgulho que o ministro Paulo Guedes não cumpriu. Portanto, eu faço uma pequena convocação aqui ao ministro Paulo Guedes que se ainda tiver algum pingo de dignidade, algum apreço pela própria carreira, ou se quiser, em algum momento, em alguma nota de rodapé da história, ser lembrado como liberal, com alguma dignidade, que renuncie ao seu cargo. O liberalismo, ministro Paulo Guedes, não é uma palestra que você dá para o mercado financeiro para tentar animar a Bolsa num dia. O liberalismo, senhor Paulo Guedes, não é um pano de luxo que você utiliza para limpar um governo corrupto e estatista. Obrigado, senhor presidente.